Você deve ter ouvido falar recentemente que tá vindo aí uma nova versão de Cleópatra, né? Nos filmes e tal, quem vai ser ela vai ser a Gal Gadot, isso já gerou muita polêmica, a direção da Patty Jenkins, né? Mesma diretora de Mulher Maravilha. E Cleópatra não tem polêmica desde agora, não. A gente já teve várias outras versões de Cleópatra aí, até a Cleopiri já fez a Cleópatra, mas talvez a mais famosa, conhecida e que ficou marcada na história do cinema foi a Elizabeth Taylor, pois é, naquele clássico de 63, com certeza uma das produções mais caóticas de ser realizada, quase faliu o estúdio da Fox, e a gente vai falar mais sobre isso no vídeo de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e hoje a gente vai falar desses bastidores polêmicos, caóticos, talvez um dos mais, talvez não, um dos mais problemáticos da história do cinema, que foi de Cleópatra, a versão de 63. Enfim, se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, arroba lucas.thmaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. A Fox, lá na década de 50, estava quebradaça, não estava conseguindo arrecadar dinheiro suficiente para manter o estúdio, eles precisavam de um sucesso, um sucesso absoluto. Bem, eles precisavam pegar, então, uma história conhecida, uma produção que seria mais simples de realizar, né, coitado deles, eu não sei, enfim, essa ideia brilhante só que não, de pegar Cleópatra, isso mesmo, para adaptar. Eles tiveram como base o filme lá de 1917, mudo, preto e branco, falaram, ah, se eles fizeram isso aqui em duas horinhas, lá em 17, a gente vai fazer agora, no final da década de 50, início da década de 60. Para quê? A produção ali começou com um orçamento mais discreto, né, porque a Fox estava segurando ali, ó, vamos tomar cuidado aí. Só que algumas atrizes de mais renome começaram a ser cogitadas, como Audrey Hepburn, Sophia Loren. Porém, a grande cotada, né, que o pessoal falou, não, se for a cara dela, o filme vai fazer muito sucesso, foi a Elizabeth Taylor, e assim eles fizeram. Os produtores ligaram para a Elizabeth Taylor, falaram, ó, você quer vencer a nossa Cleópatra e tal? A Elizabeth Taylor achou a ideia ridícula, falou, não, mexe com isso não e tal. Beleza, vamos fazer assim? Vocês querem que eu seja a estrela do filme? Quero um milhão de dólares para fazer o papel da Cleópatra, né? E aí, nenhuma atriz até então tinha recebido um valor milionário, chegado na casa de um milhão em Hollywood. E aí, os produtores, né, ambiciosos, mesmo com o orçamento reduzido, eles falam, ah, vamos dar um jeito? Beleza, a gente te paga um milhão. Eu sou Isis. Eu sou orçado por milhões que acreditam. A grande questão dos valores desse filme aqui, lembra, hein, a gente tá falando ali no final da década de 50, pro início da década de 60. Os valores eram outros e tal. O orçamento inicial do filme girou em torno de 2 a 3 milhões de dólares. Já iam pagar um milhão de dólares pra Elizabeth Taylor. Teve tantos problemas de bastidores, tantos atrasos, que a Elizabeth Taylor acabou ganhando vários e vários extras, né? Esse um milhão virou vários milhões de dólares aí. Dizem os boatos que chegou ali na casa de uns 7 milhões de dólares. Aí você lembra, o orçamento era pra ser ali no máximo uns 3 milhões? Sabe quanto que esse filme gastou lá na época, né, há décadas atrás? 44 milhões de dólares. Foi um gasto, assim, absurdo. Eu vou explicar por que que eles gastaram tanto. Inicialmente, cara, as ideias desses produtores eram, assim, sensacionais, né? Os caras geniais. Eles tiveram, né, o lance de gravar ali em Londres. Numa época que tava chuvosa, tava frio pra caramba. Uma história no Egito. Olha só. Beleza, né? E aí, começaram, montaram muito, gastaram cerca de 600 mil dólares pra montar ali os cenários iniciais, pelo menos. Só que o negócio começou a ser destruído com as chuvas. Porque tava tendo umas chuvas brabas de vento. Então, boa parte do cenário foi destruído. E nas primeiras tentativas de gravação, a Elizabeth Taylor pegou chuva, pegou muito frio. E ela pegou também uma pneumonia. A mulher ficou ruim. Ficou muito ruim de cama, sem condições de gravar por muito tempo. Um dos grandes problemas é que boa parte ali das locações, né, eram alugadas e por um valor alto. Então, cada dia parado, eles tinham que gastar, sei lá, quase 100 mil dólares, mesmo não trabalhando. Como a Elizabeth Taylor ficou mais de um mês parada, esse povo gastou muito dinheiro, sem nem produzir nada. O diretor Ruben Mamoulian, ele até tentou fazer umas gravações ali, sem a Elizabeth Taylor, né, pegando mais o cenário, o Egito e tal, mas ele conseguiu fazer pouquíssimos minutos de gravação. Ele teve desavenças com a Elizabeth Taylor, a mulher de cama, doente lá, não concordou com várias coisas de roteiro, de produção. Outros integrantes do elenco também estavam reclamando muito. Atores precisando gravar logo, e tendo outros trabalhos chegando, precisando sair do projeto. Aí o diretor não aguentou e pulou fora também. A Elizabeth pensou assim, hum, o diretor foi embora? Vou indicar um diretor meu de confiança. Ela indicou o Joseph L. Mankiewicz, que assumiu o cargo ali, falou, não, vamos fazer esse trabalho direito e tal. E o cara teve que trabalhar, mas muito, ele teve que escrever muitas coisas do roteiro, reorganizar. Ele usou a cabecinha dele, né, e pensou assim, já que Londres tá com esse clima que não quer passar, vamos lá pra Roma, vamos desmontar isso tudo aqui, gastar mais um dinheirão, remontar muita coisa, comprar muita coisa pro cenário. E assim eles fizeram. Removeram toda a estrutura pra Roma, um lugar assim mais condizente com o clima do filme, que inclusive trata muito ali do Egito e de Roma também. Sabe quando você quer sair, mas não quer gastar muito dinheiro? Você fala, ah, hoje eu vou gastar uns 50, 70 reais, aí quando você vai ver, já tá de madrugada, já gastou mais de 200. Pois é, esse filme não tinha nem começado, de fato, as gravações, já tinham gastado cerca de 10 milhões de dólares. Coitados, né? Bem, depois de cerca de quase um ano do início da produção, os atores já estavam vazando ali do barco. Nomes importantíssimos do elenco, como o Peter Finch e o Stephen Boyle, precisaram sair, né? Porque tinham que trabalhar, fazer dinheiro com outras coisas. E a Elizabeth Taylor finalmente tava boa, tava saudável. E foi nessa saída de elenco aí que eles contrataram o Richard Burton pra fazer o papel do Marco Antônio. Se o Octavian não fosse nomeado, quantas horas, quantos minutos você e seu filho haviam sobrevido, você acha? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda bastante o Refúgio Cult. Elenco definido, todo mundo saudável, uma temperatura ali adequada, sem chuva, sem frio, então vamos começar a gravação. Pra vocês terem uma ideia, cerca de 20 mil figurinos foram feitos apenas pra esse filme. Eles estavam tentando economizar, hein? Lembra disso. Contrataram também centenas e centenas de figurantes e detalhe, tá? Elizabeth e o Richard, que eram os protagonistas do filme, as estrelas, eles não se davam muito bem, né? No início das gravações e até antes. Eles se conheciam, não se batiam muito, mas estavam lá cumprindo o seu papel. O que acontece é que o Richard Burton, né? Tinha muito uma cultura de se envolver com as atrizes que ele contracenava ali, né? Passava um tempo com elas. E não foi diferente com a nossa queridíssima Elizabeth Taylor. Eles começaram um relacionamento, na verdade, um caso, porque os dois eram casados. Isso mesmo, publicamente ali, né? Tinha um relacionamento e tal, mas começaram a se envolver. O negócio deu uma repercussão na época. Imagina ali, iníciozinho da década de 60, dois atores famosos, né? Tendo esse caso aí. E aí, as revistas, meu amigo. Quando a Elizabeth Taylor, ela ficou doente com pneumonia, o pessoal mandava muita carta, saía nas revistas. Ah, coitada da Elizabeth Taylor. Inclusive, o pessoal chegou a cogitar que ela estava à beira da morte mesmo. É que ela não ia sair da pneumonia e tal. E aí, quando rolou esse lance do caso com o Richard Burton, foi o contrário. O pessoal começou a atacar a mulher. As revistas eram capas de revista, falando como que isso é possível. Uma mulher se dá esse papel e tal. Eu já falei isso aqui no canal num outro vídeo de curiosidades aí. O Vaticano se pronunciou, mandou uma carta lá, um comunicado, falando que achava repugnante essa atitude aí da Elizabeth Taylor. Olha que engraçado, né? Depois de muito, muito tempo de produção, gente saindo aí do projeto, polêmicas em revistas, a Fox na beira do abismo já estava falindo agora. Depois de 44 milhões de dólares investidos, eles não estavam com nenhuma outra produção. Era só Cleópatra, né? Porque todo o dinheiro estava vindo por lá. Eu tenho um instinto sobre essas coisas. Só um parêntese aqui. A versão que o Joseph, diretor do filme, queria que fosse lançada na visão dele, do diretor, era de nada mais e nada menos do que seis horas de duração. Isso mesmo. Ele falou, não, estamos contando esse épico aqui, essa história, vai lá. Só que, óbvio que os executivos, o estúdio, não ia deixar. Foram cortando, 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 até chegarem a uma versão de quatro horas e pouco. Que é a versão aí, digamos, mais conhecida, assim, do filme. E aí o diretor ficou decepcionado, Elizabeth Taylor também, porque muita coisa foi tirada da produção. E mesmo depois desse lançamento, aí começaram várias críticas, sabe? Muita gente criticando o filme, falando que era um filme muito longo, né? Que uma ou outra interpretação que realmente era destacável ali. O que a Fox fez? Cortou mais uma hora de filme. apresentaram essa nova versão de três horas e pouco. E aí, sabe quanto que o filme fez ali no ano de lançamento? Lembrando, gastou 44 milhões e ganhou 24 milhões em bilheteria. Não conseguiu chegar nem perto ali do que de fato foi gastado. E foi considerado na época, e até hoje é considerado um dos maiores fracassos de bilheteria. Realmente é um negócio muito notável. É toda a questão de cenário, ambientação que eles conseguiram fazer depois. O filme sim, né? Mais uma vez, se você for procurar, você provavelmente vai achar a versão de quatro horas. É um filme que exige paciência. É um filme gigantesco. Mas é um filme que tem sim as suas qualidades. Elizabeth Taylor ficou definitivamente marcada nesse papel. E o filme ganhou nove indicações ao Oscar. Muitos em aspectos de produção chegou a levar quatro deles. Mas aos trancos e barrancos, muita gente criticando ou algumas pessoas elogiando, mas ainda assim, hoje em dia, depois de muito tempo, esse filme é tido com muito carinho por várias pessoas. Depois da tempestade veio a calmaria. E é isso. O que você acha de Cleópatra? Já encarou essas quatro horas? Gosta do filme ou não gosta? Acha grande demais? Ou vê outros problemas? Deixa aqui nos comentários e também cite outros problemas, outros filmes, né? Que tiveram problemas de bastidores que eu ainda não falei aqui no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. e não deixem de assistir os outros vídeos aqui do canal que estão aparecendo do lado. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.